Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Pessoal, hoje é um vídeo muito especial para mim, pessoal. Olha só, eu poderia falar vários outros versículos para vocês, mas hoje eu vou dizer para vocês, aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que se esconde, que corre para o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descanse, descanse porque Deus, Ele faz a sua vida o que você não pode fazer. Então, não corra contra o tempo, não faça aquilo que não é o tempo certo. Descanse, porque Deus sabe o que você está passando, o que você está necessitando. Descanse, a sombra do Onipotente, Ele sabe o que faz, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoal, começando esse vídeo aqui com muita alegria no meu coração. Com muita alegria, gente. Gente, somos 1K. 1K, pessoal, aqui no canal. Eu estou muito alegre, gente. Muito alegre. Vocês não imaginam o quanto eu estou alegre. O quanto eu sonhei com esse 1K, pessoal. Para muitas pessoas pode ser besteira, mas para mim não é. Pois Deus conhece os nossos sonhos. Deus sabe aquilo que a gente almeja, né? E Deus, Ele mais ainda conhece o profundo, o escondido, o oculto que está no nosso coração. Deus conhece, Deus sabe. E eu estou muito feliz, pessoal. E eu vou gravar esse vídeo hoje com muita gratidão a Deus. Mostrando para vocês as minhas plantinhas que eu cuido. Gente, eu não sei de nada de planta. Eu não estudei. Eu não sei de nada, pessoal. Mas, há 3 anos atrás, eu comprei a minha primeira plantinha, gente. E mal sabia eu que Deus tinha preparado para as minhas mãos. Mal sabia eu, gente, que ali Deus ia me curar de uma possível depressão que eu estava entrando, gente. Eu não tinha mais alegria. Eu não tinha mais esperança. Eu era frustrada com a minha vida. Mas, Deus, me mostrou cuidando de plantinhas. E eu pedi ao meu esposo para comprar uma plantinha, gente. E ele comprou uma samambaia e um alfinete. E dessa samambaia e desse alfinete, eu já tenho mais de 200 plantas. Pessoal, não contei ainda, mas eu tenho quase 300 plantas aqui em casa. De mudinha, de planta. Tenho planta em todos os lugares da minha casa, gente. No banheiro, na cozinha, na sala, no quarto, no corredor. Todo lugar que você imaginar, eu tenho plantas. Gente, eu sou muito feliz por isso. Muitas pessoas chegam aqui em casa e mandam, né? Para que tudo isso? Por que você não vende? Por que você não investe em outra coisa? Gente, as pessoas falam o que não sabem, né? Só quem sabe da sua vida é você e Deus. Então, não permite que esses comentários entrem no seu coração. Sabe por quê? Porque quem conhece o seu coração é Deus. Quem sabe o que você precisa e necessita é Ele. Não somos nós. A gente é limitado. A gente é pequeno. Mas Deus é grande. Deus é grande, gente. E olha só, pessoal. Eu moro de aluguel. Comecei. Comecei a cultivar plantinhas em outra casa que eu morava. Também pequena. E lá eu tinha muitas plantas. Não tanto como eu tenho aqui. Mas comecei lá, gente. E olha só. Eu moro de aluguel, pessoal. E minha casa é limitada, pequena. Mas sempre há um lugarzinho para uma verdinha, não é verdade? Então, gente. Se você tem um sonho, corra atrás do seu sonho. Bote o senhor aí como direção e vá atrás. Olha só, gente. Que samambaia linda. Essa samambaia aqui, pessoal, era uma mudinha. E ela morria, vivia, morria, vivia. Hoje ela está um pouco assim, feinha, por conta mesmo dos ventos que estão dando aqui. Olha só, gente. É muito vento. Deixamos no inverno, então é muito vento. Mas, gente, olha só. Olha que folha linda. Olha que folhagem maravilhosa. E essa mudinha eu comprei bem pequenininha. Olha o tamanho que ela já vem ali, gente. Olha. Olha só. Então, pessoal, esse vídeo é de agradecimento. De agradecimento, porque sem Deus e sem vocês, isso não estaria acontecendo, né? Então, gente, muito obrigada. Por cada verdinho que está aqui comigo, gente. Olha só, pessoal. Esses vasos são vasos feitos pelo meu esposo. Ele fabrica esses vasos, ó. E essa criação aqui, tem vários canais aí que fazem, né? Mas eu peguei lá da Márcia Neves, que é uma inspiração para mim. Né? Ela é uma inspiração, acho que para todos nós que cuidamos de plantas. Então, eu peguei dela esses desenhos aí. E a gente está fazendo, né? Nossos próprios vasos. Coisa mais linda. Gente, eu quero agradecer a todos vocês, né? Mas vocês sabem que família é tudo em nossa vida, né? Família é tudo que a gente precisa, né? É aí que nos ajuda. Então, tem mais dois canais aqui que é família minha. E eu sou muito grata a eles, porque eles me ajudaram muito mesmo. Eles sempre me dando força que eu ia conseguir e tal, né? E mostrando meus canais para os amigos deles também. Então, gente, eu quero agradecer ao Geo e à Elisa, do canal Sítio Boa Esperança, Geo e Elisa. Eu vou deixar linkado aqui, para vocês, sei lá, conhecerem eles, tá? Gente, são pessoas maravilhosas, que sempre estavam aí me ajudando. Muito obrigada pelo carinho, pelo abraço que vocês me deram aí, incentivo. Muito obrigada mesmo. Também, gente, eu quero agradecer ao Sítio Refúgio, né? Família Sena. Vão lá ajudar eles, pessoal. Eles estão precisando, tá? Estão começando aí também com o canal, mas sempre me ajudaram. Sempre, sempre. Estão me ajudando aqui no canal também. São uma bênção também, tá? Sítio Refúgio, Família Sena. Eu também vou deixar aqui linkado. Eu chamo a atenção para o Sítio Refúgio, que vocês possam estar ajudando eles, tá bom, gente? Se inscrevendo, tá? São parecidos os canais. São de sítios, né? De plantação. São muito bons, canal. Muito bons mesmo. Então, pessoas alegres, que vão alegrar ainda mais as suas vidas. Gente, eu fiz o replante desse em pé. Desse em pé aqui hoje. Estava aqui lavando a varanda. Fiz o replante desse em pé. Olha como ele tá lindão, pessoal. Olha só. Coloquei ele numa cuia, num vaso bem grandão ali, ó. Tá lindo. Vai ver os shorts. Eu fiz os shorts dele. Então, vê aí, gente. Baixa um pouquinho aí que vocês vão ver. Pessoal, e aqui é a minha varanda, né? Aqui é a minha garagem, ó. Aqui é a minha garagem. Aqui fica cheio de bicicleta nesse espaço. Cheio de bicicleta. Cheio de sandálias. À noite, à noite, quando tá todo mundo em casa, aqui fica cheio de bicicleta, cheio de sandálias, gente. Vocês não tem noção. É muita gente. Somos oito, né? Eu, minha esposa e seis filhos. Então, a casa é grande, né? A família é grande. Mas nem por isso eu deixo de ter minhas verdinhas, pessoal. A sandália de criança, é bicicleta. Nem por isso eu deixo de ter minhas verdinhas, gente. Minhas verdinhas alegram o meu dia. Vocês não tem noção quanto essas verdinhas alegram a minha vida. Tem muita gente que manga, pessoal. Mas eu glorifico a Deus. Deixa eu mangar. Deixa eu falar que minha casa é uma mata. É essa mata mesmo que eu amo. É essa mata mesmo que Deus usa pra alegrar o meu dia a dia. Gente, meu calágio tá ali, ó, se levantando porque ele tá em dormência, né? E aí, ó, tá começando a sair algumas folhinhas ali. A gente pensa que morreu, gente. Mas não morreu, não. Tá vivo. Gente, eu louvo a Deus porque em meio a tantos canais aí, né? Que entendem de de plantas, né? Eu não entendo nada, gente. Eu só uso o que o Senhor vai dizer. Não, faz assim, faz assim. E eu vou fazendo, eu vou plantando, e eu vou adubando, e dá certo. E eu vou mostrando pra vocês dicas simples, dicas fáceis, né? que eu passo pra vocês. E vocês escolheram o meu canal pra estar aqui comigo. Então, eu sou grata a Deus. Sou muito grata ao Senhor. Grata aos canais também aí que eu aprendo. Eu assisto vários canais também que eu amo de inspiração pra mim. Então, eu sou grata ao Senhor por isso. Hoje eu tô mostrando pra vocês a minha frente da minha casa, né? Mas tem muitas plantas. Talvez você é novo por aqui. Tem vários vídeos com plantas lá no corredor, com plantas dentro de casa, na minha sala. Tem playlist da minha sala cheio de plantas. Então, vai lá, gente. Olha lá, ó. Olha lá. Eu não vou lá agora porque meu menino tá assistindo e pode dar direitos autorais. Mas olha só, gente. Plantas lindas. Então, é isso, pessoal. Esse vídeo de hoje pra agradecer a Deus. Adeus. Por cada um de vocês. Esse vídeo é pra vocês hoje. Muita gratidão, gente. Muita gratidão. Aqui eu mudei aqui o espaço. Sempre tô mudando aqui à frente da minha casa. Tava a minha ráfia. Mas, gente, olha o que é que o vento tá fazendo na minha ráfia. Olha isso aqui, gente. Ó. Aqui é o vento. Ela tá linda. Mas olha só. Enquanto não chegar a primavera, as plantinhas vão sofrer um pouco, né? Porque tem produto que não suporta vento. Ela tá linda. Gente, então é isso. Vai lá no canal Geo e Elisa. Vai no canal Sítio Refúgio. Dá uma força a eles. Gratidão a Deus pela vida deles. Amo eles de coração. São família minha, parte de mim. Eu amo eles. E a mesma felicidade que eles me desejam, eu desejo pra eles também, né? Tem espaço pra todos nós e Deus abençoa todos nós. Porque quem tem um coração grato, voltado a Deus, Deus abençoa. Pessoal, seja uma pessoa com coração grato. Seja uma pessoa que ama Deus, que ama servi-lo e ama fazer aquilo que ele determinou pra nossa vida. Então, gente, muito obrigada. Deus abençoe. Se você chegou até o final desse vídeo, coloca aqui embaixo, né? Tá? E da onde você é? Quero saber da onde você é também. Deixa aqui da onde você me segue, tá? Beijo, 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 gente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida sempre, sempre, sempre. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Tchau. Até o próximo vídeo.